Garçom, traga mais uma garrafa, hoje eu quero beber A saudade bateu, não tem jeito, tá difícil esquecer Alguém que me deixou tão triste, alegria já não tenho mais Só vivo bebendo e chorando, viver sem ela já não tenho paz Estou sozinho, largando, sofrendo demais, nada tem graça, ela tirou minha paz Por isso eu perco, garçom, traga mais Não se preocupe comigo, pode me servir, se eu cair aos prantos me deixe aqui Viver sem ela tá difícil pra mim Vem, me tira dessa solidão, é tão grande essa minha paixão Não consigo ficar sem você Vem, pois está tão difícil pra mim Não estou conseguindo dormir Por favor, baby, volta pra mim Agora, e aí, 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 aí Estou sozinho, largando, sofrendo demais Nada tem graça, nada tem graça, ela tirou minha paz Por isso eu perco, garçom, traga mais Não se preocupe comigo, pode me servir, se eu cair aos prantos me deixe aqui Viver sem ela tá difícil pra mim Vem, vem, me tira dessa solidão É tão grande essa minha paixão Não consigo ficar sem você Vem, pois está tão difícil pra mim Não estou conseguindo dormir Por favor, baby, volta pra mim Vem, me tira dessa solidão É tão grande essa minha paixão Não consigo ficar sem você Vem, pois está tão difícil pra mim Não estou conseguindo dormir Por favor, baby, volta pra mim Por favor, baby, volta pra mim